Deus, hoje é segunda-feira, Pai, primeiro dia de julho. Estamos aqui para te agradecer pelo mês que passou, por todas as bênçãos, desafios e aprendizados. Obrigado por estar ao nosso lado em cada momento, guiando nossos passos e fortalecendo nossa fé. Iniciamos este novo mês com gratidão e esperança, confiando que tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que possamos viver este mês com sabedoria, amor e gratidão, reconhecendo tua presença em cada detalhe de nossas vidas. Pai, entregamos a ti todos os nossos planos, sonhos e preocupações, que possamos ser instrumentos de tua paz e amor, abençoando aqueles ao nosso redor. Que este mês de julho seja repleto de realizações e crescimento espiritual. Em nome de Jesus, agradecemos e confiamos. Amém. Legenda Adriana Zanotto